Olá, minhas estrelas! E olá, minhas luas! Tudo bom? Vamos pegar a madeira. E o que aconteceu com a polimenda? A polimenda mudou. A mesma árvore onde eu venho? É, vai pegar a mesma árvore. Peguei duas para deixar que a madeira tem uma árvore. Peguei a minha. Peguei. Peguei a minha. A gente era um pouco noob, né, no começo. Mas agora nós estamos sabendo. É. Estamos melhorando, vai? E, gente, a gente... O Davi, né, que é o que conversa mais com vocês. Assim, eu estou preocupada com a gente fazer vídeos, sabe? Apesar que vem muito pouco. Porque nem sempre a minha mãe deixa eu pegar o celular. Porque o celular não é meu. Da minha mãe. Porque eu converso muito com vocês, porque nós gravamos um vídeo sobre as nossas redes sociais. É. Aí tem o Facebook lá e vocês só podem... E o Facebook, eu converso com o Facebook. Aí vocês mostram lá. Aí vocês vi... Venham a esses vídeos e venham conversar com a gente. Eu também, às vezes, estou no Facebook. Eu estou bem aqui, ó. Eu vou construir a casa já. Porque a gente já está morrendo de frio. Vou construir uma casa bem calma. Apesar que eu esteja morrendo. Quer saber? Eu vou colocar minha sopinha. Aqui, ó. Estou melhor colocando minhas roupinhas. A gente não sabia para que essas roupinhas serviam. Não era, Davi. É quando ele descobriu. É para proteger. Eu te aconselho a também vestir o colete, tá? O colete. É por causa que tu colocou isso daí primeiro. Nossa casa vai ser redonda. Por quê? Porque eu quero. Só porque tu quer. Ai, meu Deus. Quase que eu encosto nele e eu morro. Oito olhos. Três por três. Redondinha. Bonitinha. Redondona. Bonitona. E além disso... Ei! Sem querer. Vai cursando a casa logo. Porque assim, nós não temos tocha. Mas a quest servo ilumina. E também a gente tem o carvão vegetal, né? Que a gente vai fazer. Ele já está morrendo. Pega mais madeira aí para fazer o carvão vegetal. Por favor. A gente não sabe se tem, né? Porque no Minecraft normal até no pé tem, né? Pra ver. Como é que eu vou pegar essa madeira doente, meu Deus? Eu estou menos doente. Quer que eu pegue? Você constrói? É melhor. Aqui, ó. Vem cá para eu te dar os blocos. Me dá os blocos. Vem cá para eu te dar os blocos. Vem cá para o botão já está disponível. Vem cá para eu te dar os blocos. Vou até o botão. Vem cá para a terra. Vem cá para você. Vem cá para nós. Vem cá para mim. Vem cá para nós. Eu acho que eu vou construir, eu vou falar com essa madeira aqui, sei lá, a casa, a casa que eu sou com essa madeira aqui, tá bom? E também é a única que temos. Pois é, que é terra. Então, eu estou trazendo aí madeira para fazer a toca, tá? Assim, só quando ficar de noite tu faz. Aí tu me mata, tá bom? Para me recuperar a vida. Mata com a sala, faz isso que não vai vir bem. Tenta aí. O que é isso? O colete eu não peguei não, aqui ó, estou sem o colete, agora vai ser importante se nós morrermos aqui de si, vai sair a casa tem que estar tampada ai tudo, enquanto eu morro né, assim eu estou no chão, tu já abrir a porta para eu entrar direto O que é isso? O que é isso? Pegar madeira? Me dá as minhas madeiras? Me dá as minhas madeiras, não é assim, brilha A nossa janela né, que bom, ainda bem que a creche esteve iluminando, ó, já está indo iluminando um pouquinho Deixamos um espaço aberto Eu deixei um espaço aberto É precisa que nós morrendo frio aqui, acho, caindo aqui dentro Goteiras, goteiras, olha aqui ó É tão bonito esse dia, só estou morrendo de frio Cadê a goteira? Onde está caindo a água dentro de casa você vê, né? Só preciso de uma, só preciso de vocês, tu guarda E eu tenho uma verde Vamos criar duas creches, teve uma minha e uma tua? É, só para ver ficar? E assim, não, porque assim ilumina mais a casa Tá bom, tem um coloque Então essa daí já é minha, essa daí ó, do cantinho Aí tu, aí tu criou o outro do cantinho Entendeu? Essa daí? Vamos fazer aqui ó Aqui já tem o quarto de inseto Ai, mas acho que ele faz coração Ai, que maravilha E eu acho que eu tô morrendo Se matar aí, vai chegar? Já botar a creche aqui? Já É, crafting table não ilumina não É você que tá pensando aí Ah, tô com a boca na minha corda Mais, mais, mais Graças a Deus, dorme de nada, né? Abre logo a porta Rápido, mano, abre a porta Pera, eu acabei de dormir, nossa Eu nasci dentro da casa, não preciso Então me acorda que eu tô dormindo Eu tô dormindo Eu dormi em pé, já acordei Nossa, cara, você não tá iluminando nem um pouquinho Você pensava que ia iluminando É ainda na sua total, né? Abre a porta Abre a porta Não ficou um flash não Rápido Ainda porque não fica parando É ele que ainda ainda não fica parando Ai, que ainda da medo Vamo Fechei 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 Finalmente beleza Tem madeira? Tem. Ai, por que a gente foi pôr? Ai, agora a gente encerra. É que a bomba digital. Mãe, deixei a madeira. Um caminhar. Cadê o seu craft tego quando estou vindo? Lá, filha. Dá licença, quero morrer. Aí tem o outro lá fora. Ah, agora... Ah, tá dando um pouquinho, dá pra encerrar, né, Luana? Ah, tá dando. Aqui também. A nossa casinha já tá montada, né? A nossa craft tego bem aqui, ó. E assim, quando a gente tiver outro lado, né, assim, a nossa casa tiver... Pois é, né? Aí nós voltamos com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.